O sábado foi de muito aprendizado para os alunos da Escola Estadual Penha Brasil. Além dos conteúdos da grade de disciplinas, eles tiveram uma aula extra. O Procon Assembleia esteve na unidade de ensino para promover uma palestra sobre o direito do consumidor. As orientações foram dadas por este advogado. E a gente abordar o assunto do Código de Defesa do Consumidor, as relações de consumo, fabricante, fornecedor e o próprio consumidor, que nós somos órgão de proteção do consumidor. E a gente passar para o consumidor essas prevenções, diante de você tomar a medida de comprar algo, como produto ou serviço, e ele está bem orientado para a realização dessas compras. Jéssica e Léo Mares prestaram atenção em cada recomendação. Acostumadas a acompanhar os pais nas idas ao supermercado, elas contam que aprenderam um pouco mais sobre as relações de consumo. Se a minha mãe ou o meu pai vai comprar algo, eu verifico se está vencido ou quando vai vencer. Eu acho muito legal eles terem vindo, né? E sim, eu vou passar a mensagem que eles estão falando para a gente e para os meus pais. Foi a segunda vez que o Procon Assembleia esteve na unidade de ensino. A primeira ação ocorreu no ano passado. Este professor participou. Ele destaca a necessidade de todos conhecerem o Código de Defesa do Consumidor. Foi muito benéfica porque houve esclarecimento de algumas dúvidas que tanto nós, enquanto educadores, tínhamos, bem como eles, adolescentes, tinham, né? Nós tivemos essa parceria que foi salutar para todos nós. E a gente vê o reflexo disso através dos comentários que foram realizados por eles mesmos após o atendimento, o comparecimento do Procon à nossa escola. Esse trabalho foi feito tanto no turno matutino quanto no turno vespertino. E nós temos certeza de que os frutos estão sendo colhidos. O Procon Assembleia funciona de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã às 6 da tarde, sem intervalos. A sede do órgão fica na rua Agnello Bittencourt, número 232, no centro de Boa Vista. As palestras podem ser solicitadas pelo telefone 4009-4826. O Procon Assembleia funciona de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã às 6 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 da manhã